Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma nutrição caseira utilizando o abacate. Pra quem não sabe, o abacate é rico em gorduras e vitaminas A e E, então isso faz muito bem para nossos cabelinhos. E se você quiser conferir essa receita, é só, vim comigo! E para essa receita eu vou utilizar o abacate, obviamente. Eu começo abrindo ele ao meio. E nós só vamos precisar de meio abacate. E eu começo amassando o abacate com um garfo. Duas colheres de máscara nutritiva. E para dar o efeito nutritivo, eu coloquei uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. E agora eu vou colocar uma colher de sopa de óleo de coco 100% natural. E depois eu passei na peneira para tirar todas as bolotinhas que ficam. E ele fica nessa consistência, como se fosse uma máscara mesmo de abacate. E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de eu aplicando ela no cabelo. E uma dica muito importante, gente. Essa misturinha não deve ser usada no couro cabeludo. Principalmente você que já tende a ter o couro cabeludo muito oleoso. Então, essa misturinha é para focar mais nas pontas e no comprimento do cabelo. E agora eu vou falar no cabelo. E agora eu vou falar no cabelo. E eu deixei essa misturinha No meu cabelo de 10 a 20 minutos E depois disso eu enxaguei muito bem Até sair toda a agulha verde É normal sair essa agulha verde Por conta do abacate, é óbvio Então é muito importante você enxaguar bem Até sair toda essa água verde Porque receitinhas caseiras Tendem a grudar mais no cabelo E ser mais difícil de enxaguar mesmo É super normal E depois que eu enxaguei Esse aqui é o resultado final Então foi isso meus amores Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de avaliar Clicando em gostei E se for loucura aqui Se inscreva no canal Me acompanhe também no meu Instagram Que é arroba com a EMAI Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri